Escuta, vagabundo! Ah, vai tomar no cu, mano! Escuta, vagabundo! Tá recalcada comigo, tá recalcada comigo, tá recalcada comigo, não pode, gatona! Tá recalcada comigo, tá recalcada comigo, tá recalcada comigo, se pode, gatona! Quer falar de mim, acha que isso me atormenta? Sai daí, bambu, que eu sou mais que o povo! Quer falar na fila que aqui eu não sou nada? Sai daí, bambu, que eu não sou da sua laia! Diz pra todo mundo o que eu quero e o que é seu! Opa, meu amor, se eles quiserem o meu! Adoro! Ah, 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 adoro!